Hoje eu vou te levar para jantar com a gente em um dos restaurantes coreanos mais tradicionais aqui de São Paulo, que fica localizado aqui no bairro da Liberdade. Vamos no portal da Coreia, que fica na Rua da Glória, número 735, mas o endereço certinho vai estar aqui no box de informações. Ele é super renomado, ganhou vários prêmios. Então, vamos lá. Chegamos aqui e agora o cardápio é por QR Code, então eu vou gravar a tela do celular e aí eu vou mostrar um pouco do cardápio para vocês. E aí 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 Fizemos os pedidos assim que chegar o mostra para vocês e aqui além do típico churrasco coreano, ele tem alguns outros pratos, como vocês viram aí no menu, nós pedimos 2, tanto churrasco quanto o bibimbap, que também é super tradicional coreano e ele já tirou aqui a parte da grelha vou mostrar pra vocês a tampa no caso é que tava tampada então ele tirou aqui vem o fogo de onde vai fazer o churrasco ele vai colocar uma chapa e aí assim que chegar todos os ingredientes eu mostro toda a preparação inclusive esse restaurante fez parte do catering tanto do show do BTS aqui em São Paulo quanto de outras bandas coreanas obrigado no churrasco no churrasco coreano a carne vem crua e você mesmo que frita aqui nessa grelha ele colocou essa água aqui que solta um vapor e é como se fosse um chá isso aqui na verdade é uma água meio temperada então ele traz um aroma a mais pra carne cada carne tem uma grelha e uma aguinha diferente além disso a carne que nós pedimos é a bugogui bugogui que vem com cebolinha e cogumelos e aí pra acompanhar vem o alface que a gente faz uma trouxinha mesmo pra comer tem esse molhinho que dá sabor a carne de acompanhamento tem kit tofu tofu esse eu não vou saber qual é nem esse e o último é broto de feijão esse é broto de feijão esse eu também não vou saber dizer gente me desculpa e o arroz vem bem quente então toma cuidado também pedimos o coquetel de soju eu pedi o de morango o Marcelo pediu o de abacaxi e soju é uma bebida fermentada então eles fizeram o drink tô doida pra provar e já chegou o segundo prato aí já chegou o segundo prato também foi o bibimbap ele vem com essa gema mole em cima mas quando você mistura ela cozinha junto aí veio o óleo de gergelim e uma pimenta que a gente pode temperar a gosto e aí mexer toda essa mistura pra depois comer além disso veio também essa sopinha que a moça já falou que não é pra colocar dentro do bibimbap então você toma separadamente e bora comer o Marcelo já colocou aqui a carninha eles indicam que você coloque pelo menos metade do prato pra que não fique ressecado e vamos começar aqui a misturar esse aqui porque tem que cozinhar essa gente eu vou colocar só um pouquinho e aí depois eu às vezes preciso de mais a pimenta também né porque não sei o quão apimentado é acredito que bastante e aí vem o arroz aqui embaixo e vários leguminhos nós pedimos o de carne mas tinha a opção vegetariana tinha a opção de lula também e aqui é bem quente tá então toma em pedaço o Marcelo já provou o drink dele ele falou que é bem gostoso e tem gosto do que? é tipo uma caipirinha gostoso de ter um gosto diferente não é gosto de cachaça mas não sei dizer o certo é um negócio meio não sei, meio saquê assim sabe? tipo um vinho de alguma coisa é gostoso daqui a única coisa que a gente já provou foi o churrasco que a gente já conhece eu vou provar a sopinha primeiro que ela parece muito uma sopinha de miso um miso shiro assim a cara né eu acho que é um miso shiro mesmo um pouquinho diferente bem levinho sabor bem suave bem gostoso é bom pra abrir o apetite mesmo gosto bastante já que eu tô aqui já vou aproveitar também pra provar aqui essa comida o arrozinho eu vou colocar um pouco mais de pimenta mas o óleo de gergelim realmente eu levo o prato e tem gosto de arroz com legumes e carne mas o tempero é diferente do tempero da comida brasileira justamente por conta do óleo de gergelim achei bem gostoso mas é uma coisa mais parecida com o que a gente já conhece é bem gostoso é bom? O sabor é uma espelhada de tudo que tem aqui. É meio difícil dizer do que tem gosto. É, mas eu sinto que pra quem nunca comeu comida asiática, é um bom começo. Porque é um paladar semelhante, tirando a parte do óleo de gergelim, né? Que é diferente da nossa gastronomia. Mas com ingredientes, assim, eu acho bem semelhante. Vou colocar mais crentes. E aqui a gente já vai tirar a carne, porque já tá tostando. Coloquei mais pimenta, e a pimenta é muito saborosa. Ela não é aquela pimenta que você já sente queimar tudo, sabe? Obviamente, em pouca quantidade aqui. Se colocar muito, você vai até suar. Mas ela é uma pimenta saborosa. Vou fazer aqui a minha trouxinha no churrasco coreano. Então eu peguei aqui a minha folha de alface. Vou colocar um pouquinho do molhinho de pimenta. Arroz. Um pouco de kimchi, que é a selga apimentada. A selga fermentada, apimentada. Um pouco dos verdinhos, que tá aqui. E a carne. Aí você faz a trouxinha. E come. Você vai. Você vai. Vamos lá. Eu não sei se aqui mudou ou se o nosso paladar já se adaptou mais ao longo do tempo, mas eu não sinto tão apimentado do que da vez que eu vi quando a gente vinha, é bem mais leve, nossa o quente eu não lembro que era impossível Mas eu acho que o nosso paladar mudou, mas é apimentado, e é uma pimenta que ela fica na boca, mas ela é uma pimenta gostosa, mas assim, pra quem tem problemas com pimenta, esse aqui eu não aconselho comer, esse aqui que eu falei que não sabia o que era, é batata doce, inclusive tá uma delícia Já saímos do restaurante, a nossa conta deu 217 reais, pra dois drinks alcoólicos e dois pratos principais, a comida tava muito gostosa, e como eu falei, é uma culinária que se você vê os ingredientes, ela se assemelha muito com a culinária brasileira, em questão de produtos O sabor é realmente diferente, mas é muito gostoso, vale a pena provar, se você nunca comeu comida coreana, vá sem medo Pelo menos nesse restaurante, no portal da Coreia, a pimenta vem à parte, a não ser no quente, né, que já é realmente apimentado Mas pros pratos principais, a pimenta vem à parte, então você consegue dosar da forma que você se sentir melhor Inclusive, se você quiser sem pimenta, você também pode, né, optar por não colocar e também não comer o quente, porque ele é apimentado Então, muito, muito, muito gostoso, e eu achei que valeu o preço pela quantidade de comida que a gente pediu, e principalmente por ter bebida alcoólica Eu gostei muito da gente ir lá, eu acho que o nosso paladar evoluiu um pouco, a gente tava conversando, porque pela primeira vez eu comi tudo E às vezes quando é uma culinária diferente, você fica um pouco... Receoso É, ou não quer provar, ou prova e, ai, não, sabe, não é algo que me afamiliar, então não como Mas eu acho que tem que ir tentando, essa já foi a... sei lá, já deve ser a quarta vez que a gente viveu no quente coreano Então, aos poucos você vai entendendo o sabor, isso familiarizando com ele, e é muito gostoso O bibimbap, acho que foi a primeira vez que a gente pediu, né? Foi E, nossa, ótimo, gostei muito, é uma explosão de sabor, assim E realmente a gema não fica crua, porque é aquele potinho que vem... Vem bem quente A comida vem bem quente, então conforme você mistura, ele cozinha, né, na própria panelinha, ali no próprio alimento Isso E eu acho que, depois que eu... quando a gente morava aqui, e a gente ia nesse restaurante Que era, sei lá, uns 4 anos atrás, não sei Eu me lembro de ser mais apimentado Talvez eles tenham diminuído um pouco Por exemplo, o quente, eu me lembro que era muito difícil da gente comer E agora tá bem mais aceitável Tá bem gostoso, inclusive Bem gostoso Não sei se é o nosso paladar que tem mais resistência Ou se eles realmente diminuíram, mas, olha, tudo... Quem come comida nordestina aguenta tranquilo Tranquilo, sim, é muito bom E vou aproveitar o Marcelo aqui pra encerrar esse vídeo Espero muito que tenham gostado Comentem o que acharam Se já provaram comida coreana, se tem curiosidade de provar Compartilha esse vídeo com os amigos também Um beijo e até o próximo vídeo